A campanha de vacinação contra a febre afitosa teve início em Rondônia no último sábado. Os pecuaristas têm até o dia 15 de maio para vacinar bovinos e bubalinos e até o dia 22 de maio para declarar o procedimento na Agência de Defesa Sanitária Agrossilva Pastoril do Estado de Rondônia e Daron. No dia 15 de abril começaram as vendas de vacina contra a afitosa, então a partir dessa data o produtor rural já pôde comprar a vacina contra a afitosa e vacinar os bovinos e búfalos independente da idade desses animais. O produtor tem aproximadamente um mês para comprar a vacina, do dia 15 de abril até o dia 15 de maio para comprar a vacina contra a afitosa e vacinar os animais, obviamente, e do dia 15 de abril até o dia 22 de maio para vir aos escritórios da Idaron e comunicar a vacinação do rebanho. É importante frisar que o produtor rural tem que ter atenção nessa vacinação para que ela seja feita da forma mais correta possível, tendo atenção à temperatura de conservação dessa vacina, ao local de aplicação da vacina no animal e anotar quantos animais foram vacinados, dividindo-os por faixa etária e sexo. Quando esse produtor vem com essas informações até a Agência de Daron, o nosso trabalho fica muito mais fácil de ser executado. Lembrando que, quanto antes o produtor comprar a vacina contra a afitosa, vacinar os bovinos e búfalos de todas as idades e de ambos os sexos e vir até a Idaron comunicar essa vacinação, melhor será o atendimento que nós poderemos dar a esse produtor rural e mais rápida vai ser a estadia dele aqui no escritório. De acordo com o veterinário da Idaron, o produtor deve ficar atento porque houve a inversão do calendário vacinal. Nesta campanha, deve ser imunizado todo o rebanho, independentemente da idade. Na primeira etapa do ano, que é essa etapa agora, todos os animais deverão ser vacinados contra a afitosa, independente da idade, búfalos e bovinos. Já no final do ano, na segunda etapa, os animais que serão vacinados serão aqueles com menos de dois anos apenas, com menos de 24 meses. O Brasil e os países vizinhos estão discutindo a retirada da vacina. Por enquanto, todos concordam que será de forma gradual e a partir de 2019 até 2026. Rondônia tem o sexto maior rebanho bovino do país e desde 1999 não registra caso de febre afitosa. Já existe a previsão de que no ano de 2019 e 2020 o estado de Rondônia e o estado do Acre não vacinem mais contra a afitosa. Só que o trabalho da agência de Aron e do produtor rural não diminui. O compromisso é o mesmo, principalmente nas áreas de fronteira, para evitar que animais de países ou de estados que têm um status sanitário inferior ao nosso tragam animais. Por que isso? Se nós conseguimos um status de livre e afitosa sem vacinação, nós poderemos alcançar outros mercados compradores de carne e o valor dos animais, dos seus produtos superdutos em Rondônia, deverá aumentar. Por conta disso, as pressões para que entrem animais de status inferior, vindo de outros estados ou de outro país, essa pressão vai aumentar. Então o trabalho não só da agência, mas do produtor rural vai dobrar, porque o risco vai ser maior. Nesta etapa, a expectativa é que sejam vacinados 13 milhões de animais em mais de 96 mil propriedades rurais. O produtor que não vacinar o seu animal poderá ser multado em R$ 163,00 por animal não vacinado e também será obrigado a imunizar todo o rebanho com a presença de um fiscal da IDAROM. O produtor rural é protagonista no que diz respeito às ações voltadas para a defesa sanitária animal, seja afitosa, bruciolose, raiva, tuberculose e assim por diante. Como ele tem um papel de protagonismo, ele é o nosso principal parceiro, ele é o principal responsável e é o que tem o maior ônus na vacinação desse rebanho. É ele que compra a vacina, que tem que pender os animais, toma sol, toma chuva. Nós apenas acompanhamos esse trabalho e aqueles que não obedecem essas diretrizes, que não são preconizadas pela agência DAROM, mas sim pelo Ministério da Agricultura e os organismos internacionais que compram nossa carne, esse produtor rural deve atender o chamado. Comprando a vacina, vacinando os seus animais de forma correta, anotando, tendo um controle do seu rebanho e prestando essas informações para a agência DAROM.